Cical Honda, a gente está aqui, ó, carro zero quilômetro, com certeza é campeão de venda e agora também com a linha de semi-novos. Gente, o Mauron está aqui comigo e vai me ajudar. Quais as garantias e quais as facilidades para comprar aqui na Cical Honda? Nós temos ótimas taxas de juros, alguns veículos são vendidos abaixo da FIP e a garantia de 3, 6, 12 meses dependendo do veículo e o ano dele. Aproveita, então corre para cá e vem buscar esse Acorde X1011, ele era R$ 5,800, foi para quanto, Mauro? Ele foi para R$ 45,800. Tem também o HR-V EX 1516, ele era R$ 79,900, carrão, hein? Ele foi para quanto? R$ 75,800. Pensou semi-novos, pensou Cical Honda. Aqui, Avenida Brasília? R$ 1010. Telefone? R$ 2102-8383. Aproveita, faz negócio agora.